Por acima de tudo o amor No terceiro bloco, gostaria que tivesse o quarto e o quinto, mas no terceiro, que estamos terminando o programa, é importante, eu também não tenha dúvida que eu vim aqui também pedir a benção do padre Alex para poder me ajudar a divulgar e abençoar esse projeto que sempre foi uma obra de Deus e que em dois momentos foram muito importantes o que eu escrevi, o que eu coloquei perante a sociedade. Um, o primeiro livro, acima de tudo o amor, padre Alex, oito empresários ao lerem o livro se identificaram que ele também podia salvar a vida e nenhum deles se conhecia, o primeiro foi de Manaus, os demais foram do Acre, foram da Rondônia e eles entenderam pelo livro que o dinheiro deles e que o comprometimento deles podiam salvar a vida. Eu construí um hospital de 60 mil metros na Amazônia, um hospital que hoje é talvez o hospital mais importante da Amazônia porque hoje, quando eu tinha aquela angústia de ver que 21 mil pacientes da Amazônia iam até Barretos, de 4, 5, 3 mil quilômetros, eu me motivei a ir lá entender porque todo mundo vinha, porque lá não tinha nada e não tinha nada e ninguém fazia nada e até hoje só nós que fizemos naquela região. Mas o livro, a importância desse projeto, padre Alex, é que depois de 10 anos nós levamos 21 mil prontuários para a Amazônia e hoje nós temos 49 mil prontuários tratando nesse hospital da Amazônia e que ele nasceu. E 50% dele foi feito pelo livro, Acima de Tudo Amor. Então eu vi que não foi de graça essa inspiração que eu tive, não foi vaidade, não foi ego, porque 100% do livro, dos recursos, eu escrevi e é para a instituição. Ele vendeu 250 mil cópias. Com esse efeito desse livro, eu percebi que a minha experiência e a minha história, a história do meu pai, a nossa história, nosso estimunho de uma vida cristã, ela repercute e contamina. Então, passado agora exatamente 11 anos que eu escrevi o Acima de Tudo Amor, eu fiz o caminho de Santiago, de Pamplona até Santiago, 713 quilômetros. E tive a inspiração de ter o meu recolhimento, na minha intimidade e num valor extraordinário que eu posso contar aqui, que eu contei no fim do caminho, que eu e meu companheiro, que é um médico, o doutor Ricardo Reis, nós rezávamos uma hora e meia pela manhã, nós andávamos duas horas antes do dia clarear, padre Alex. E uma hora e meia nós rezávamos junto com o senhor. Nós íamos em cima de todos os seus programas, começando com a manhã de luz, e o santo do dia, as novenas. Então, mas era uma riqueza, porque se eu tivesse que, tanto estou falando do caminho, como na minha vida pessoal, se eu tivesse que fazer isso sozinho, não era por incompetência, mas é pela capacidade de, às vezes, rezar e falar assim, mas tá bom, já rezei, mas eu tenho dificuldade de rezar e buscar o sentido de todas as formas de rezar. porque eu tenho uma vida agitada, eu sou um empresário e tal. Então, os programas eram para nós, assim, tanto é que eu gravei no fim do caminho, os programas faziam a gente levitar. Andava duas horas, parecia dois meninos andando, cinco, seis quilômetros por hora, e depois nós, aí nós relaxávamos, porque aí ia tomar café, mas nós tínhamos uma hora e meia de oração com o senhor todos os dias. E no caminho, não vi rezando, mas duas pessoas me falaram que também tinham o mesmo hábito de rezar com o padre Alex. O senhor sabe que o senhor tem uma legião de seguidores imensa no Brasil e fora do Brasil. Então, tudo isso fez com que a gente agora lançasse o terceiro livro. Estou lançando, aqui não está a capa original, mas é um esboço que chama o livro, no caminho já estava com essa inspiração, chama o Parque dos Lobos. O motivo desse nome é que está escrito, está simplificado aqui, a medicina privada do dinheiro limitando a prática da saúde pública. Aí eu tenho que, não posso ser leviano, eu tenho que colocar provas, as provas são científicas, que falam e colocam muito claro a importância que eu acho que isso aqui tem que ser entrar na consciência de cada brasileiro que puder imaginar o que significa o sofrimento que independe pelo sistema público morre pelas filas no tratamento de câncer. Em outras, em alta complexidade, muitos também, ou vai para o consultório particular do médico ou vai ficar na fila e vai perecer na fila porque o sistema público está congelado o valor 20 anos. É uma piada, uma brincadeira que não dá nem para falar nisso. Então, Padre Alex, o senhor viu, eu postei aqui para o senhor, para o padre Túlio, que eu tive a felicidade de ter um, a prova de que alguém que analisou a profundidade desse livro foi simplesmente o Frei Hans, que é o nosso, que é o responsável, que é o presidente da Fazenda Esperança. É um santo de Deus que ele olha para qualquer pessoa, de qualquer forma que a pessoa cometeu um crime, cometeu uma injustiça, ele acolhe como irmão e sabe que pode recuperar aquela alma se ele viver o amor, viver todos os dias o significado do amor no acolhimento que ele recebe nas Fazendas Esperança. E ele, então, um homem virtuoso demais e passei a ficar muito amigo dele, conhecendo ele, pedi para ele interpretar o livro. Então, agora, eu estou dizendo que o lançamento do livro deve ser agora em julho, começo de julho, por aí. e eu queria que o senhor também ajudasse a mostrar esse livro, que a sociedade enxergasse o motivo de conhecer o que está lá naquele conteúdo. Nós temos que ter a consciência, como está fazendo agora o senhor Henrique, que a experiência de vida dele dentro desse ambiente da saúde, sobre tudo, tudo que ele já viveu, ele não guarda para si, mas ele está partilhando. Já o fez nos outros dois livros e agora nesse terceiro livro, embora eu não tenha lido esse terceiro livro, já vi um esboço dele, a apresentação feita pelo Frey, e eu percebo que ele está colocando ali o que viveu nestes mais de 20 anos, se doando por esta causa e percebendo onde estão as falhas nesse ponto da saúde, sobretudo a saúde pública, o que nós podemos fazer para mudar. É um livro que mostra a realidade, mas como diz o Frey, é um livro também que dá esperança. Então o senhor Henrique conseguiu transportar neste livro essas duas realidades, mostrar aquilo que se vive e também uma perspectiva de esperança. Vale a pena, com certeza, conhecer este livro assim que lançado. Vou também ler este livro e nós podemos mostrar que a esperança como uma virtude cristã é aquilo que nos move e com certeza é o que tem movido o senhor em todo esse tempo de doação por esta causa e agora, sobretudo, fazendo o caminho de São Tiago, teve essa inspiração de conduzir mais este livro, um livro de experiência e de esperança. Eu estou fazendo questão de antecipar esse momento e pedir as orações e pedir a ajuda de todas as forças que houver nos meios de comunicação para que, o senhor falou 20 anos, mas é 33 anos que eu estou fazendo este ano para a Alex como gestão de gestão pública, um gestor que administra uma obra que hoje tem 61 anos e que essa obra vive 100% só no segmento sul, só no segmento de serviço público, sem nunca ter buscar recursos a não ser na forma que nasceu e o carisma dela. Patrulho, o senhor vai receber o livro saindo do forno e na sua rede social, na sua missão e como capelão do Hospital do Amor, nós temos de se unir muito na forma de expressar que, por eu ter mais profunda consciência desse fato e viver isso, eu acho que a sociedade num todo não imagina, não imagina o que aconteceu que uma parte da inteligência da medicina privada simplesmente congelou o valor do serviço e eu recebo um parâmetro para vocês imaginarem, eu recebia em 2002 e está aqui com prova científica, eu recebia do governo 14 milhões mas custava 17 o Zé Serra era o ministro o ministro de saúde era o Zé Serra em 2002 custava 14 e recebia 17 hoje o meu serviço eu recebo 14 mas custa 50 milhões então só na unidade Barretos eu tenho um prejuízo de 36 milhões por mês então por isso eu tenho que correr o país inteiro fazer mil campanhas estamos todo dia toda hora pedindo e fazendo campanhas de motivação buscando receita de todas as formas então por isso eu acho que eu estou pedindo a benção desses dois homens de Deus que tem a virtude do carisma deles ser muito forte e terem carisma na rede social para que a gente possa fazer todos que amanhã uma geração nova de políticos ou a mesma geração de hoje possa ter consciência de não fazer mais isso porque sem dinheiro o pobre morre sem ter que morrer é simplesmente as provas estão aqui todos que leram o livro vão ficar estarrecidos com as provas então Patrônia queria que o senhor também deixasse uma mensagem sobre a propulsão desse projeto e que nós juntos terminassem o programa aqui com a benção para esse projeto ter sucesso eu quero te parabenizar por mais uma construção por mais uma inspiração divina eu tenho certeza que esse livro vai ser maravilhoso porque ele já começa como fruto de uma oração essa caminhada de compostela é uma caminhada para quem faz quem já fez sabe o quanto que é de uma profunda transformação de releitura da própria vida mas eu fiquei pensando em algo que o Frey Hans disse os santos dos tempos de hoje esse homem de Deus que é o Henrique e eu fiquei pensando na tua caminhada mesmo que a nossa caminhada de conversão ela começa ali primeiro com o amor de Deus e o primeiro livro acima de tudo o amor depois com esse contato com um Deus que sempre cuida de nós que é providente e ali você escreve o livro A Providência mas isso tudo nos leva e nos torna cada vez mais capazes não só de receber o amor mas de podermos viver esse amor defendendo o outro e aí você eu entendi muito claro que esse livro é quase que um livro de profeta mesmo o profeta é aquele que denuncia o profeta é aquele que vai anunciar denunciar o que está errado então nessa tua luta nesse teu amor pela medicina oncológica não só mas pela medicina pública você já pode conhecer o ônus o bônus as mazelas as tristezas aquilo que te anima a trabalhar e aquilo muitas vezes que te desanima poder partilhar isso com toda a comunidade eu acho que é importante porque muitas vezes o povo ele é enganado por falta de conhecimento então acredito que você vai poder apresentar esse conhecimento e você que está em casa poder então enxergar essa caminhada também essa caminhada onde tem um trabalho feito com amor com dedicação mas que muitas vezes não consegue ser ainda maior ou ser ainda melhor não pelo esforço realizado pela instituição por quem está à frente mas por toda essa problemática que está na estrutura e que a gente vai poder conhecer através desse livro o Parque dos Lobos né tudo bem então nós estamos vendo para o Alex não tenha dúvida que nós estamos assim eu estou extremamente feliz desde o primeiro momento que eu estou falando do livro publicamente estou aqui na sua casa na sua igreja e pedindo as suas bênçãos e pedindo a sua parceria conosco nesse projeto de divulgar um livro que precisa chegar na consciência das pessoas queria que o senhor terminasse o programa dando uma mensagem de esperança de amor como o senhor agradeço imensamente então senhor Henrique padre Túlio pela presença aqui em Jacarezinho a todos vocês que nos acompanharam minha mensagem é sempre aquela que divulgo nos meus programas permaneçamos na fé na esperança e no amor estas virtudes ninguém pode roubar de nós elas são dadas por Deus e nós vivendo nessas virtudes com certeza seremos felizes que Deus abençoe todos vocês presente para todos nós ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar para quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor e assim curar a dor e assim curar a dor e assim curar a dor